MÚSICA 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 MUNUBAG MAPAMODGRABAGYAN MISAN MINAABOT PANANG AYA MUNUBAG MUNUBAG MAPAMODGRABAGYAN MISAN MINAABOT PANANG AYA MUNUBAG Yahan kasi seriose ang isawa pagdagaw luan na tuloy at ang panah MUNUBAG NAPAAMODG MUNPURI MUN migat tayo HAWATA E da tainha, ahaha, não dá Sama na tribo, utina daio Nacsa-sa-wa, pera o caí canto Vagada para daioca, não só rio E se pão pôrquina, na paixina E na minha vida, manacota O que é isso? 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 O que é isso?